Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, tá bom meus amores? Olha, nossa aula de hoje vai ser de matemática e nós vamos aprender um número novo, vamos aprender o número 6, mas primeiro vamos cantar um pouquinho, vamos lá? Boboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha, poti poti perna de pau, olho de vidro e nariz de pica pau, pau pau. Boboletão está no fogão fazendo macarrão para o seu irmão, poti poti perna de pau, olho de vidro e nariz de lobo, mau, mau, mau. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Se você está feliz, bata palma, se você está feliz, bata palma, alegria de viver, de sorrir, de cantar. Se você está feliz, bata palma, se você está feliz, bata palma, se você está feliz, bata os pés, se você está feliz, dê um bom dia, bom dia. Alegria de viver, de sorrir, de cantar, se você está feliz, dê um bom dia, bom dia. Então, meus amores, como eu falei, a nossa aula vai ser sobre o número 6, tá bom? Agora, eu quero cantar a musiquinha dos numerais com vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos cantar a música da Mariana. Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta três, Mariana conta três, é um, é dois, é três, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta cinco, Mariana conta cinco, Mariana conta cinco, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é Ana, viva Mariana. Mariana conta seis, Mariana conta seis, Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é Ana, viva Mariana. Viva Mariana, Mariana conta seis, Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Então, meus amores, vamos começar a nossa aula, vamos aprender a contar até o seis, vamos aprender a contar o número, o numeral seis, não é? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho os números que nós já vimos, vamos rever os números que nós aprendemos, que foi o número um e a sua unidade, não é? Ó, o número um e a unidade, que é uma abelha. Temos o número dois e a unidade, que são os aviões, um, dois, dois aviões. O número três e as unidades, ó, um, dois, três, três corações. O número quatro e as unidades, que são as flores, vamos lá, um, dois, três, quatro. O número cinco, as unidades, que são as bolinhas, vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco. E o número seis, ó, o número seis. E as unidades, que são os triângulos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis triângulos, tá bom, meus amores? Este aqui é o número seis. Seis triângulos, então, vamos aprender a contar o número seis, tá bom, meus amores? Vamos lá, olha aqui. Eu tenho aqui as famosas tampinhas, que vocês já conhecem muito bem, não é? Então, as tampinhas têm os números, não é? Então, vamos ver que número tem nas tampinhas, ó. Tem a tampinha de número um, dois, três, quatro, cinco. E agora, tem o número seis. E os rolinhos também, que vocês já conhecem. Ó, tem o rolinho azul, que é o número um. O número dois, que é o rolinho rosa. O rolinho verde é o número três. O rolinho vermelho é o número quatro. O rolinho verde escuro é o número cinco. E agora, é o número seis. No rolinho azul escuro, tá, meus amores? Vamos ver outra coisa aqui. Olha, eu tenho aqui algumas casinhas. Umas estão de portas fechadas, e outras estão de portas abertas. Vamos ver que números nós temos aqui nessas casinhas. Ó, eu tenho uma casinha de porta fechada. Que número que eu vou encontrar dentro dessa casinha aqui? Vamos ver, vamos abrir. Eu encontrei o número um. Um, e depois do número um, vem o número dois. Ó, vem o número dois. Eu tenho também aqui outra casinha com a porta fechada. Qual é o número que vamos encontrar dentro dessa casinha? É o número três. Então, o três vem depois do dois. E aqui? Eu tenho o número quatro. O quatro vem depois do três. Quem é que está dentro dessa casinha aqui? Vamos ver. É o número cinco. Ele vem depois do quatro. E o número que temos aqui? É o número seis. Então, o número seis vem depois do cinco. Não é, meus amores? E agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar aqui, tá? Para a gente ver melhor. Vou tirar isso aqui para poder vocês enxergarem melhor o que eu vou fazer, tá bom? Então, olha, aqui eu tenho, vendo aqui, eu tenho o número um, o número dois, o número três, o número quatro, o número cinco e o número seis. E aqui eu tenho algumas tampinhas. Eu quero, eu quero, aqui eu tenho o número, mas eu quero a quantidade aqui, as unidades, tá bom? Número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos achar as unidades de cada um desses números aqui, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. O número um, quantas unidades são? São uma unidade, não é? Então, vamos lá. Quantas tampinhas eu tenho que colocar aqui, no número um? Uma tampinha, não é? Ó, uma tampinha. E aqui, no número dois, quantas tampinhas eu tenho que colocar lá no número dois? Vocês sabem me dizer? Quantas tampinhas eu tenho que colocar lá no número dois? Duas tampinhas. Então, eu tenho que colocar aqui duas tampinhas. Vamos lá. Ó, uma, duas, então, número dois, duas tampinhas. E no número três, quantas tampinhas eu tenho que colocar lá no número três? Eu tenho que colocar lá no número três. Vamos achar aqui. Temos que colocar três tampinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Ó, três, número três, três tampinhas. Uma, duas, três. E no número quatro? São quatro tampinhas. Vamos lá? Ó, uma, duas, três, quatro. Quatro tampinhas. E no número cinco? São cinco tampinhas. Vamos lá contar? Ó, uma, duas, três. Quatro, cinco. Cinco tampinhas, não é? E aqui, no número seis? Eu tenho que colocar seis tampinhas. Então, vamos colocar? Vamos contar? Uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis. Seis tampinhas, ó. Número seis. Quantas tampinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Temos seis tampinhas. Então, aqui, ó. Número um, uma tampinha. Número dois, duas tampinhas. Uma, duas. Número três, três tampinhas. Uma, duas, três. Número quatro, quatro tampinhas. Uma, duas, três, quatro. Número cinco, cinco tampinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o número seis? Seis tampinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Então, meus amores, aqui, nós aprendemos a contar até o número seis. Não é? Aprendemos as quantidades. E agora, eu tenho outra coisa para mostrar para vocês. Ó, vendo aqui, número um, dois, três, quatro, cinco, seis. E também, eu quero que vocês olhem e vejam as unidades que eu vou colocar aqui. Aqui, eu tenho uma bolinha, não é? Então, eu vou colocar essa bolinha aqui, no número um. Duas bolinhas, no número dois. Três bolinhas, no número três. Quatro bolinhas, no número quatro. Cinco bolinhas, no número cinco. Seis bolinhas, no número seis. Então, aqui, eu tenho o número um e a quantidade, que é a bolinha. Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom, meus amores? Então, agora que nós já contamos, nós já aprendemos a contar até o número seis. Meus amores, eu quero pedir para vocês o livro de vocês de matemática, tá bom? Então, vamos lá? Abram o livro de vocês na página quarenta e seis. A atividade que tem lá diz assim, usando o lápis de cera, contorne o numeral seis. Ó, numeral seis. Vocês vão pegar o lápis de cera e contornar o número seis, assim, ó. Vendo assim? De cima para baixo, ó. De cima para baixo. E depois, lá na página quarenta e sete, atividade que tem lá diz assim. Observe o trenzinho e faça o que se pede. Marque o X nos números um, ó. Um e três. Número um e três. Circule, circule, circule o numeral dois e cinco. Pinte o numeral quatro e o seis. Vocês vão pintar esses números aí, tá bom, meus amores? E lá na página quarenta e oito, a atividade que tem lá diz assim. Cubra o pontilhado do numeral seis. Vocês vão cobrir o pontilhado do numeral seis. Mas é para cobrir bem em cima, tá bom, meus amores? A outra atividade é assim. Pinte o quadrinho que indica o número de patas ou pede cada animal. Então, vocês têm os animais. Vocês vão contar quantas patinhas tem cada animal. E vocês vão pintar o numeral correspondente. E lá na página quarenta e nove, a atividade é essa aqui. No gráfico abaixo, desenhe a quantidade de bolas indicada. Então, vocês têm um gráfico e vocês vão olhar os números e vão desenhar a quantidade de bola que se pede, tá bom? Que tá pedido lá, tá bom, meus amores? Então, vocês vão fazer essa atividade junto com o papai ou com a mamãe, tá, meus amores? Peçam ajuda pra eles, que eles vão ajudar vocês. Então, a nossa aula de hoje terminou. E eu quero deixar um beijo, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Tchau! 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 Tchau, tchau.